E aí galera, tudo beleza? E aí galera, hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui no canal Eu tô gravando um vídeo de um parkour aqui, misericórdia Vamos parkour, uhul! Então, eu vou jogar aqui parkour aqui E eu já tô começando a morrer, né? Começamos aqui gente, ó Começando aqui no perdido de olhos Gente, isso é complicado, né? Tem esse cabelo aqui, que antigamente não tinha, ou tinha Eu não sei Mas só sei que tá ali E eu não vou mexer naquele cabelo Porque aquele cabelo não é meu Eu tô de cor, que lindo, maravilhoso Tá vendo galera? Aí galera, olha só que bonito Aí galera, aí galera Eu não vou ficar esperando Porque tem gente que fica falando coisa aí, né? Coisa com coisa Essas pessoas que ficam falando com coisa com coisa Que não serve pra nada, né? Então, né? Deixe seu like Se inscreva no canal E adeus E de lá Gente, já iria falar Encerre E eu já tô encerrando o vídeo Mentira gente, eu não iria falar isso Porque não, né? Então, gente, eu vou começar falando mais alto possível Porque tem gente que fala que eu sou tímida Essas coisas, não Eu não sou tímida Desculpa, meu bem Mas eu não sou tímida É o meu jeito de falar Fiquei Na verdade, meu jeito de falar não Eu falo bem altão mesmo Porque é pra todo mundo ouvir Entendeu? A primeira versão do Japão Ouvi, né? Ai, mas beleza Mas beleza Beleza Eita porra Quase cai Meu Deus Cara 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 Consegui Gente, será que é aquele mesmo É aquele mesmo Parcourt que eu gravei Ai, meu Deus É aquele mesmo Parcourt que eu gravei Já Eu não sei Mas tudo beleza Eita A Kaki A Kaki Vinte e cinco Zero vinte e cinco Me mandou uma mensagem Para você Lógico que você Tá, né, galera Até porque Até porque, né A gente quer virar o quê? A amiga Eu ia falar inimiga Mas tudo bem, né, galera Olha, eu já tô começando a morrer Isso é outra Passa de Jesus Não é mesmo? Mentira Eu não vou ficar colocando O nome do Jesus no meio, não Porque ele Ah, porque Jesus tá vendo Eu fazendo isso Olha, olha Gente Meu desculpa É Que bugaço, galera Quando eu passasse Eu fazia a voz Galera, eu não tô conseguindo Eu tô morrendo Gente Antigamente Era muito fácil Mas para Antigamente Vida Já Eu tô morrendo 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 de rir Eu quase perdendo A minha paciência Por causa Dessa fase Eu não vou ficar xingando Aqui, né Até porque Xingar é muito feio Até porque Eu já xinga Não é mesmo? Gente Ai, meu anos Galera Me desculpa Por ter Um mon Com o bote De barulho Aqui no fundo O fundo Aqui, né Eita Eu não sei Qual é Eita Por que Será que é esse? É o verde E eu só sei Que é o azul Aqui Porque eu já joguei Se jogar muito tempo Eu só lembro Só dessa cor, né Eu lembro só dessa cor O resto Não sei nenhum Galera Galera, mas vocês e vocês também querem, né Que eu faça a parte 2 Aqui no canal A parte 2 Aqui no canal A parte 2 A parte 2 A parte 2 A parte 2 Tem umas pessoas Tem umas pessoas Que estão morrendo Aqui, né Estão morrendo Dessa fase E falei morrendo Eu falo assim, galera Eu falo assim Calma aí, galera Eu vou falar assim Oi Oh my god Eu pensei que tava bugado O meu skin Mas não está Consegui Galera Mas essa fase aqui É impossível de passar Por causa, né Que Oh my Olha aí, ó Gente Galera Tem um monte de pessoa Querendo passar Nessa fase Galera do céu Eu não consigo Gente Quando eu coisar Esse negócio aqui Já volto Pelo amor de Deus Tem que passar reta Minha filha Passa reta Passei, né Um mil anos depois, né Gente Ou será que eu já passei Ou será que eu já Coisei nessa fase Eu não sei, galera Eu não sei Se já passei Nessa fase Gente Olha aqui Estão chegando mensagem Vem logo Vai Quem é Gi, gente Super Whisko 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 Boys Consegui, galera Consegui Gente, ou será que é o mesmo Parkour que eu gravei Naquele dia Não Mas naquele lá Era o Escape Era o escape Era o escape De Fortnite E esse aqui não é Então não é o mesmo Não é mesmo Então não é o mesmo Até porque Homem deus Homem deus Consegui, gente E eu estou indo Bem lá Pro topo Gente Gente, eu estou com medo É de pular E ir pro tudo De novo Daqui a pouco Daqui a pouco De tanto eu Ficar falando Vai acontecer Não, gente Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu não acredito Não, pai Eu não acredito Ah, tá Já pensei Que eu ia passar Tudo de novo Mas eu não fui Oh, meu deus 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 Socorro Ah Vocês são muito noob, né Galera, vocês são muito noob Ai Gente, eu só vou Gente, eu só Eu não vou parar o vídeo agora Eu não vou parar o vídeo Porque eu não sou brinqueza De nada, tá bom O canal é meu E eu posso fazer o que você Eu vou ter que ir pro lado Tudo de novo Galera, olha os meus óculos escuros Olha os meus óculos escuros Eu sou muito linda Olha os meus óculos escuros Olha os meus óculos escuros Olha aqui, gente Olha os meus óculos escuros Olha que lindo Sou muito linda, né Com essa boca bela Muito lindo Agora Agora esse short já tenho, né Ai, agora essa roupa não tem, não Meu deus Oh, meu deus Oh, meu deus Oh, meu deus Oh, meu deus Parece que nunca Uma pessoa Nunca conseguirá passar até eu, né Até porque Oh, meu deus Oh, meu deus Que tá naquela fase ali Isso virá Isso virá Uhul Passei, galera Passei Eu passei Passei Esse, esse Esse, esse Eu vou fazer um monte de amizade, né Prontinho Olha, galera Tem um monte de amizade Tá, vai, galera Agora tem um monte de amizade Oh, meu deus Eu estou voltando Eu estou voltando, galera Eu tô voltando Afinal, começo Ai, galera Desculpa Ui Ui Ai, gente Eu sou muito noob Oh, fala Tu que eu tô cansada Não, tá ligado Se liga aí Não faz Não, tá Bora Vamos mandar O som diferenciado Gente, quem não conhece Essa ruma Essa música Você pode estar perdendo, irmão Eu vou botar Eu vou tentar botar O link da música Porque, né Gente É muito incrível Essa música Pra você dançar Do seu jeito Oh, meu deus Olha assim Eu vou falar assim Eu tô cantando Essa música Porque eu quero, moço E esse é muito viciante Será que tem que passar Assim, tranquilo E voa Assim, já passa Indireto Não, velho Tá de brincadeira Com a minha cara Gente Tá de brincadeira Com a minha cara Eu vou de novo Porque eu sou dessas Tá bom Ai, meu deus Não Está bom Por canal Tá bom E aí Tchau E aí, gente, eu espero que eu não dê um oi depois Ok, gente, oi Bom dia Obedeus Galera Tá bugado, galera Desculpa, tá bugando Pra caramba Tá brincando com a minha cara, gente Então, e aí, gente, eu vou encerrar o vídeo por aí Vou encerrar o vídeo por aqui Então, galera, espero que você goste Se você gostou, do seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau